Leva meu samba Vai dizer que ela é a razão dos meus ais Não, não posso mais, leva meu samba Leva meu samba Meu mensageiro Esse recado Para o meu amor primeiro Vai dizer que ela é a razão dos meus ais Não, não posso mais Eu que pensava que podia lhe esquecer Mas qual o que aumentou o meu sofrer Falou mais alto no meu peito uma saudade Mas para o caso não há força de vontade Aquele samba foi pra ver Se comovi o seu coração onde eu dizia Vim buscar o meu perdão Leva meu samba Leva meu samba Meu mensageiro Esse recado Leva meu samba Leva meu samba Primeiro Este recado Leva meu samba Para o meu amor primeiro Vai dizer que ela é a razão dos meus olhos Não, não posso mais Eu que pensava que podia lhe esquecer Mas coloquei, aumentou o meu sofrer Falou mais alto no meu peito uma saudade Mas para o caso não há força de vontade Aquele samba foi pra ver Se comovi o seu coração onde eu dizia Vem buscar o meu perdão Leva meu samba Meu mensagem Esse recado Para o meu amor primeiro Vai dizer que ela é a razão dos meus olhos Não, não posso mais Vai dizer que ela é a razão dos meus olhos Não, não posso mais Não, não posso mais Não, não posso mais Obrigado.